Ansioso para o jogo contra o Dihon, o Pepe, que tem mais de 90 de overall e já renasceu umas 10 vezes na nossa série, disse que o time tem que melhorar, principalmente porque no último vídeo tomamos simplesmente 7 gols. E o Garra pegou demais, cara, mas pegou muito. Era para ter tomado uns 15 ou 20 gols. E aqui já estamos, senhoras e senhores, para as quartas de final da Coupé de France, a Copa da França. Meu francês, mano, hoje a gente tem que passar de paz porque essa Copa a gente nunca conquistou e pode ser agora a primeira e última chance que temos. Mas é óbvio que o foco aqui é buscar a primeira Champions para o PSG. De quebra, vamos tentar mais uma taça. Desce o caneco aí no like, o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube, me siga também no Instagram, que eu estou sempre postando muita coisa maneira dessa e de todas as séries, de tudo, dos bastidores da minha vida pessoal também, lá no Insta. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Detona o like, cara, se vocês estão curtindo essa maratona de episódios do Gabigarra, já estamos passando bem próximo do episódio de número 100. E eu quero saber de todo mundo aqui nos comentários, velho. No episódio 100 merece um vídeo de uma hora? Ou vocês acham que ficaria bem chato? Ou ficaria muito divertido? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Bola tá rolando contra o de Rom. O PSG já começa no esqueminha de tabelinha, hein? Bola pro cara ali, ó, inversão na moral pra ponta. Vem o cruzamento, cabeçada que foi horrorosa do Sturid. Bola ali recuada pro Gabigarra, tá acabando o primeiro tempo. Nosso paredão esperando alguma ação aí do PSG pra gente meter um a zero, né? De Rom e esses times menores, como eu sempre falo, aqui na série no ano que a gente já está, velho. Eles ficam muito fortes, deixam de ser um time bem fraquinho pra um time bem competitivo. Tem bola recuada pro Garra, tem toquezinho de lado. Temos aí um lance, olha só, o Mendy veio recuperando essa bola pro PSG. Tomou um totózinho no calcanhar e isso dói demais, cara. Juizão já marcou a falta e pode ser uma batida direta. Cara, regou, tentou cruzamento. PSG ainda tá com a sobra, ó. Mas erraram o passe, vai disparando, vem chegando, bola queimando. Espalma, sensacional o Garra. Bola ainda tá viva dentro da área, tentaram uma, tentaram duas e acabou a festa. Que defesa a gente deu, mano. E o contra-ataque é do PSG. É pra matar esse jogo, pai. Eles erraram. Eles erraram a inversão de jogo. Tá acabando, ó, bola na fogueira. Garra sendo pressionada, a gente tem que bater lá pro lado. E tiramos bem, PSG tá com a sobra. Vai tabelando. O jogo tá acabando, a gente pode ter mais uma tentativa. Não vai ter não, né? Já recuperaram o goleiro, já bateu pra frente. PSG tenta de novo, mas já perde. E quem vai ter essa chance também não é o de Rom. É o PSG? Também acho que não. Já bate, rebate e volta de novo, né, cara? Tá igual ping-pong esse jogo. Vai acabar, já estourou o tempo. PSG tenta uma bola esticada mais no drama do que qualquer coisa. Vamos pra uma prorrogação na Copa da França. A nossa tentativa de mais um título inédito na carreira. E os times estão todos no ataque, né? Tanto PSG quanto de Rom, ataque total com zagueiro e tudo. Vai ficar muito aberto esses contra-ataques, ó. E já tem o primeiro pra gente. Vamos caprichar. Meteu ela na frente, é pra fazer caprichar na batida. Sensacional esse goleiro do de Rom. Olha que jogado o PSG fez no contra-ataque. Sturridge dominou. Meteu um bolão pro Ritz. Ele finaliza. E o goleiro pega, velho. Que isso? Agora é a vez do Dihon tentar o contra-ataque. É o Benzia. Ele manda e ela não passa. Boa, Hakimi. Fez o corte. Mas aí o PSG tirou errado. Vem bola pelo alto. Ah, ó meu filho. Ó, meu irmão. A bola ia pra fora em tiro de meta. Ele resolveu dar mais uma chance pro adversário. Nesse último lance do primeiro tempo da prorroga. E tirou o Hakimi. Mas ela volta. Aí emenda. Gabi. Garra. Espanha. Tem mais uma bola sobrevoando. No travessão. Voltou de novo. Não acaba o primeiro tempo. Desvia no Hakimi. O Garra tava nela. Meu, mano. Dá pra ver o que um lance faz, né? A bola ia pra fora. A gente ia pegar o zagueiro lá do PSG. Resolveu dar escanteio pro Dihon. E quase, quase nos complica. Tem bola pro Benzia. É o segundo tempo da prorrogação. Ele pintou. Carregou. Perdeu. Voltou de novo. Tira ali o meu camisa 8. Mas é pressão, né? Tô falando. Os times pequenos ficaram gigantes em 2032. Olha só a jogada. Já vai de letra A. Aí não. Aí não. Aí sim, Gabi Garra. Volta de novo. Vai mandar mais uma. Divide na defesa. A gente respira. O Garra pegou uma queima-roupa. E o contrário até que é nosso. Sei que tem muita gente aí assistindo, torcendo pra ir pros pênaltis. Mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai. O goleiro pegou no rebote. É gol do PSG. Eu falei. Comenta aqui embaixo quem tava torcendo pro um pênalti pro Garra ir pros pênaltis. Olha o Pepe. O zagueirão apareceu. Na jogada com o Neymar. Ele girou, cruzou. Pepe bateu. O goleiro fez defesaça. Mas o rebote era dele, cara. 1 a 0. Maluco ali. Deu mole do caramba, véi. Deu um escanteio de graça pra eles. Vem cruzamento ali na segunda trave. Tirou a defesa. Nem tirou, né? Passou por todo mundo. O Pepe vai isolar. Bica, bica, bica. Indy jogou. Semifinais da Copa da França. Aqui vamos nós. Coupé de francês. Passou aí o Paris FC pra cima do Troyes. A gente eliminou o Dijon. O Ajácio foi eliminado pelo Lille. E o Toulouse. 4 a 2 na prorrogação. Cara, e o mais doido que os gigantes. O Mônaco, o Lyon também. Bem ali, o Olimpique de Marsella, todo mundo saiu. O Olimpique de Marsella e o Mônaco, por exemplo, saíram na primeira fase. O Lyon também. Caraca, véi. Que isso? Tá tudo diferente do Real de hoje em dia, né? Aí batemos o Sunset, hein? Não. Perdemos por 1 a 0 na 28ª rodada. 5 pontos à frente do Olimpique de Marsella na Ligue 1. Só estamos aqui. Primeiro jogo das oitavas de final. Final novamente enfrentando aí o City na Champions League, né? Ano passado foi nas quartas. O Garra pegou até pensamento. E a gente conseguiu eliminar eles. Agora a história é nas oitavas. Já tá aí, ó. Quadrado dominando essa. Vai encarar. Rolou ela pro Juan. Mata dele pro Rolandinho. Mais atrás pro Cantillo. Hum, cara. Ainda bem que não passou. Parece que era o Phil Foden que tava esperando. A Alan dominou. Mandou. Gabi e Garra encaixar a primeira do Cometa. Do Cometa Norueguês. Renan. Olha só, cara. Tem dividida. Eu toquei pro Peglon. Olha onde dá, João Peglon, cara. De Inter pra City. É a evolução dele aí na carreira. E o Cantillo toca pro Renan. Já manda ela pro Haaland. Escorou, dividiu, tirou mal. A defesa. Haaland de novo em cima da defesa. Nossa, o Camisa 9 salvando. No papel, no overall, os jogadores do City são muito melhores, cara. Tem jogador aí do City 90 e caceteada. A maioria 80 e poucos. Mas, mano, olha só o elenco. Só pra ter uma análise. O City, velho. Tem o Haaland 84 veterano. É, não tão tão bom assim, não. Achei que tava mais. Mas tem o quadrado 90. Cantillo. Já dominando. Vamos lá, vamos lá, PSG. Só cerca. Adulto Ney. Deixa passar, não. Adulto Ney. Peglon domina. Toca pro Renan. Cantillo. Banheirinha. Mais uma jogada aí, Cantillo. Perrone. O City pressionando. Bola pro Philips. Haalandinho. Nossa, desviou no Pepe, cara. Penúltimo ou último vídeo, né. A gente tomou um gol num desvio desse. Só que aí foi de cabeça do Pepe. Dessa vez foi com o pezão mesmo, ó. Ele calça quase 50 e a bola bateu ali. Perrone vai mandar. Preferiu curtinha, hein. Cantillo. Aí ele emenda. Nossa, velho. A gente tava adiantado. Se a defesa não tirasse ali, a gente ia tomar de cobertura. Vai o Cantillo de novo, ó. Pressionando. Limpou. Penteou pro Haaland. Mais um chute. Todos os chutes do Haaland nessa partida a gente tá encaixando, mano. Bem dividida. Ainda o City tentando, buscando o golzinho. O PSG tá jogando no Parque dos Príncipes. Mas parece que o time tá cansado aí da prorrogação lá na Copa da França, né. O time não tá atacando, ó. Só tá se defendendo. Mais uma pro Calvin Phillips. Dele pro Haaland. Girou. Bateu. Ha ha. Garra tava nela, velho. Passava não. Haaland de frente. Não passava lá no primeiro tempo. Mas aí vão me dão a chance dessa pra ele. No segundo, tu tá querendo o quê? Olha só. Girou, mas ficou sozinho. Retão, cara. De frente com o Garra. E tem mais, ó. O City se anima. Rua mata pro Haaland. Pro Haaland. Meu Deus. 2x0. O Cometa decidiu no segundo tempo. Ele tá até com o olho escuro ali, né, véi. Tá com cara de mal. Tá com cara de malvadinho. Haalandinho sozinho, véi. E o Pepe noventa e tantos não conseguiu tirar essa bola da cabeça dele, ó. Se liga. Veio passando. Meu Deus. Haaland de novo. Protegeu. Tocou no Peglom. Peglom mal. Tem tabela. Tem aí o Carrasco. E o Anik Carrasco. Perdeu, véi. 2x0 aqui, ó. Pra falar... Ser sincero. A gente tá aí no lucro. E tem essa bola aqui com o Neymar. Pra gente tentar uma última ligação direta ali, ó. Mas não vai ter tempo, né, cara. Vai acabar o jogo. Noventa e poucos minutos. Bate e volta. Não tá ninguém do ataque funcionando hoje. Diferente do último episódio, né. Fim de papo 2 do Haaland. 49,54. A gente pegou todas que ele mandou no primeiro tempo. De certa forma, chutes fáceis. Mas aí no segundo, desandou, né. A gente rege em stage humano. Mano, pro milagre ou pelo menos pro time jogar bem, quem sabe, né. Mudar o pensamento tendo que virar dois gols de diferença. Mas temos capacidade, cara. A gente viu o overall ali do City, o quadrado tem 90. O restante aí não é tão bom, não. O Haaland tá com 84 e deixaram ele no banco, né. Tão jogando com o Hendrick. Já pegamos a primeira jogada, ó. Lançamento forçado. Forçado nada. O Sturid tava sozinho e meteu essa na rede. Será que a gente consegue virar esse jogo ou ao menos buscar o segundo gol? Um gol relâmpago, cara. A gente volta pro jogo. Partida aí, oito minutos o gol do Sturid. Veio o Foden. Carrega o City. Dá uma penteada. Limpa mais um. Cara, tá liso, hein. Tocou pro Camavinga. Ex-Real Madrid. Ele pintou de novo. Pintou, mas o... Caraca, mano. Mas ninguém toma a bola do City, não. Tão só olhando os caras jogarem. Aí o quadrado, ó. Preparou com o Camavinga. Vem o City de novo. Acabou falta. Levou vantagem. Caiu de novo. E o juiz agora não deu, não. Recuperamos a bola. Tem mais uma pro PSG. Vamos empatar esse agregado. Vamos naquele jeito. Olha a bola pro Ritz. Dele pro Neymar. Júlio. Olha o Neymar renascido. Jogando muito mais sério. E não zoando tanto a sua carreira. É diferente. É diferenciado. Apareceu ali no facão e meteu ela na rede. 2x2 no agregado com 30 minutos do primeiro tempo. Boa, Mata. Tá marcado. Ele matou ali o Ritz. Limpou bonito. Já tem um quadrado passando, ó. Mas o Mata não toca. Tá segurando. Não sei o que ele quer fazer. Meteu ela pra área pro Hendrick. Voltou e furou o camisa 34. Caraca. Perdeu a bola pro Phil Foden. Spalma. Gabi. Garra. Um vacilo gigante, ó. Bola era ali pra dominar. O cara deu uma bica pro Marquinhos. Marquinhos perdeu do Foden. E o Garra. A Garra. Ah, não. Mais Spalma. E tá valendo do mesmo jeito que não botou essa bola na rede. Mas tem escanteio. City acorda pro jogo, né. Tá 2x0 e eles resolveram jogar agora. Aí o Renan. Segura ela pro Camavinga. Pode acabar, juiz. Já deu tempo. Acaba o primeiro tempo. Isso. De boa. Vamos tranquilizar que a gente tem futebol, mano. O City tá desesperado. Dá pra gente buscar o terceiro gol e conseguir essa vaga ainda. O goleiro do City, ó. Tá dando uma bronca danada pro time. Oh. Ahahahah. Cês tão achando o quê? O cara acabou de dar uma bronca danada pro time no vestiário. Ele vai e me faz um gol contra. Bola bateu na trave nas costas dele. E já era. 3x0 pro PSG. O time que tomou 7 no último vídeo. Fez muito gol. É verdade também, né. Mas nesse episódio não tava metendo gol. Tava difícil de sair. Agora resolveram meter bola na rede. E no 8-Rede o Stadium, cara. Jogando no estádio ainda do City. Aí o PSG tentou mais uma jogada e pode ser aí o quarto gol, hein. Pra lavar a égua diante do City e fazer um resultado espetacular. Mas com esse chute não vai, não. Os caras aí tem bola na área com o Juan Mata. Ainda acreditam no resultado, né. Eles estão ligados. Bola vem ali. O Camavinga não ganha. Quadrado pegou a sobra. Pra cima do Sturridge. Hoje não. Hoje não. Juan Mata de novo. Achou uma brecha ali. O Pepe vem. Vem quente pra desarmar. Ó, vai dar o gol, hein. Vai dar o quarto gol. Neymar Sturridge. Tem a aproximação do Ritz. Ele tabela com o Ney. Recebe na frente. É o contrato aqui. Pra fuzila. Pra Ritz. Acabou. Caô. O PSG mete o quarto gol no City. Em pleno. H-Ride Stadium. Aí, calou a torcida de azul clarinho. A de azul escuro. Tá comemorando com vontade. Caras tão ali com colibale. Todo mundo do City na pressão. Mas eles precisam de três gols, né. Pelo saldo de gol marcado fora. Nem com quatro a dois dá os caras. Olha só a diferença que a gente implementou. Bola com garra. Aí vem o Hendrick. Opa. 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 Calma lá, jovem. Calma lá, jovem. Bate pra frente, Pepe. É, e o Phil Foden. Tá encarando. Vai passar. E vai passar fácil. Meteu ela na área. Marquinhos. Dele pro garra. Atravessou ali pro Pepe. Pode acabar. Fim de papo. Eliminamos o City. Mas com muita vontade. Com muita. Confesso pra vocês, vai, que pelo futebol que a gente jogou no Parque dos Príncipes, 2x0 ali não adiantava em nada. E a gente não ia virar nunca. Chegamos vivos na nossa segunda tentativa, né. De ganhar uma Champions aí, segunda temporada com a camisa do City. E olha quem passou. Dortmund eliminou o Galatasaray. O Chelsea nos gols feitos. Tirou o Bayern. Impressionante como na nossa série, cara. O Bayern não consegue avançar muito longe na Champions. Sempre cai. Olympiacos tirou o Olympique de Marsella. Nosso maior rival. A Inter tirou o Underlet. Barcelona passou pelo United. Nosso ex-clube, o Barça. Real Madrid eliminado pela Juve. 4x3. E eles venceram o primeiro jogo por 3x0. Foi tipo o nosso, só que ainda mais difícil. E o PSG, a gente eliminou o City. E o Dinamo Zagreb caiu diante do Rossoneiro. O Milan avança. Estamos a 7 pontos aí na liderança da Ligue 1. Tá muito encaminhado esse título. O bicampeonato. E agora nós temos, entre aspas, né. Como todo mundo diz, o primo pobre do PSG. Paris FC vs PSG nas semifinais, cara. Valendo vaga na final da Copa da França. Em busca do nosso título inédito. Vai ser maneiro demais. Continuo mantendo minha preocupação aí com o overall do nosso paredão. A gente quer ganhar um The Best. Batemos duas temporadas seguidas, né. Essa e a anterior como vice melhor jogador do mundo. Perdemos essa pro Ibra. A outra esqueci pra quem. Mas ó, 29 anos de idade. A idade já tá começando a pesar. O Garra chegou a 92 rapidinho. Um ou dois episódios ali. Ele caiu pra 91 de novo. Mas ó, a expectativa aí daqui a pouco é de despencar. Lá pro 30º ano, né. O ano que vem. A expectativa é que ele comece a cair. E lá com 31, 32. Ele passe a ficar menos de 90, né. Cai pra 89, 88. É a nossa vida, né, cara. É a vida de todo goleiro. De todo jogador de futebol. Mas vamos tentar manter o máximo que a gente conseguir no auge. Porque essa série sim, véi. Vai ser a primeira série que a gente vai até o final. Até chegar a data de aposentadoria. E ver o que vai acontecer. Sei que a série é tão grande assim. Por isso que a gente, aqui no caso do PSG, joga mais as copas. Pra adiantar as temporadas. Mas depois que voltar pro Brasil, a gente vai tentar ganhar o Brasileirão. Vai tentar ganhar pela primeira vez a Libertadores também. Tamo junto e até a próxima.